O que é o Projeto Caminhão do Riso? O Projeto Caminhão do Riso é uma extensão do Vitória do Riso Festival, que é um evento que acontece pela sexta vez em Vitória, na capital, e a gente resolveu, esse ano, pela primeira vez, sair de Vitória com o Caminhão do Riso, ir até as escolas, porque os alunos que assistiam, que tinham o privilégio de assistir o Vitória do Riso Festival, na capital eram só os alunos da Grande Vitória. A questão de logística, a gente não conseguia trazer os alunos do interior até a capital Vitória para assistir o evento Vitória do Riso Festival. Eu achei o projeto muito interessante, porque utiliza o humor para poder mostrar para os nossos alunos que eles podem ser capazes de fazer o que eles têm de sonho e conseguir realizar esse sonho. Isso virou a chave da minha vida porque eu me permiti acreditar que eu era uma pessoa criativa. Muitas vezes isso acontece com alguns de vocês, porque às vezes uma pessoa fala para você, ah, você está aqui inventando moda, você sempre quer fazer de ser do contra, quer fazer diferente, para com isso, e você se permite acreditar nisso. Eu acho uma iniciativa muito boa do projeto deles, trazendo humor para as escolas, que muitas vezes faltam, muitas vezes alunos chegam na escola desmotivados, com depressivos, todos com vários problemas, e assim, eu acho que o humor faz bem para todo mundo, independente de qualquer idade. Isso aqui nunca aconteceu aqui, e como as professoras falam, eu gosto muito de animar a sala, gosto de falar, da piada mesmo, eu gosto de rir, e todo dia eu gosto de estar rindo, e é muito bom esse projeto que teve aqui hoje, nasceu, e eu gostei muito. Então, por exemplo, esse cara botava uma sunga, ia para a piscina, uma foto, sai da piscina, pegava uma sunga, ia para o outro canto, outra foto. 30 fotos diferentes, para quê? Para ter um mês de postagem no Instagram. Então você vai lá, caramba, esse cara está todo dia nesse hotel de rico, por que ele consegue? Eu não consigo, porque ele mentiu. Porque ele não estava todo dia, ele falou assim, um dia só, e tirou 30 fotos. E, nossa, foi um prazer ver isso, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha acompanhado, mas foi um prazer, eu amei. Gostaria que tivesse mais aqui na escola, pena que é só uma vez. Coelho azul. Dois anos e surgiu a ideia brilhante. Coelho azul. Olha que nome maravilhoso. Mas por que que é azul? Porque ele tem o bem de laranja. E fiquei muito feliz com o caminhão do riso da nossa escola, pois ele trouxe muita alegria, muita socialização, muita motivação. Vou lá, do lado de fora, e eu vou ficar com quem? É difícil. Quem gostou, levanta a mão e bate palma, e vira azul!